Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo agora sobre a questão das vacinas e as complicações. Eu fiz um vídeo das complicações que estão acontecendo no pós-Covid, e são complicações tardias, né? E muita gente nos comentários coloca assim, Júlio, fale da vacina, fale da vacina, está escondendo os efeitos colaterais da vacina. E realmente é muito comentário. Claro que não compara o que aconteceu um ano atrás. Cada vez a gente está vendo menos gente falando mal da vacina de Covid, e as pessoas estão indo entendendo melhor o que acontece, né? E aí eu vou explicar pra vocês. Hoje em dia, a ciência sempre é assim, né? Ela vai ganhando um corpo de evidência e a gente começa a entender. Da vacina, a gente tem uma compreensão muito boa hoje. Por quê? Porque foram bilhões de doses aplicadas, né? Eu até fiz um vídeo colocando, né, 6 bilhões, a pessoa falou, ah, Júlio, tem mais vacina do que a gente? Sim, porque foram várias doses, né? Então foi muito mais vacina aplicada. E grande parte da população, grande parte da pessoa, acompanhou. Estados Unidos, eu fiz até um vídeo, mas muito, muito antigo, tem mais de um ano e pouco, né? Eles criaram até comitês específicos pra estudar reações, efeitos colaterais do longo prazo, tanto do Covid como da questão da vacina. E realmente o cenário é assim de tranquilidade. A vacina foi segura. A vacina foi eficaz, né? A vacina conseguiu resolver a questão do Covid. Os efeitos colaterais existiram. Tudo tem efeito colateral. Quem falar o contrário de você está mentindo. Você tomou adipirona, você tomou paracetamol, né? Bota aí complicações para o paracetamol. Vai ter. Só que, na grande maioria das vezes, o funcionamento dessas drogas, da vacina, eles estão muito acima, né? Do que qualquer tipo de risco de complicação. E a vacina é uma das vacinas mais seguras e eficazes que a gente existe, que a gente tem hoje. A forma de fazer, a tecnologia, né? O fato de ser testado, né? Em todas as fases, né? Várias farmacêuticas fizeram diferentes, né? Bilhões de pessoas tomaram a vacina. Então, assim, tudo isso é um cenário de bem e segurança. Então, não existe cenário preocupante ou desesperador de complicações graves em quantidades importantes da vacina de Covid. É seguro e eficaz. Fica tranquilo quanto a isso. Júlio, pode existir algumas novidades? Claro. A ciência, ela não para. A gente não diz assim, a vacina é segura e pronta. A gente continua acompanhando. Então, casos raros, eventos. Eu fiz muito vídeo aqui falando pra vocês de eventos quando acontecia. Às vezes, até um caso pontual que saia na imprensa, né? Aconteceu sim. Tudo isso é necessário, né? A ciência, ela precisa o quê? Trazer à luz toda a informação. Mesmo que aquela informação, às vezes, a gente não saiba explicar direito porque aconteceu ou tem que buscar outras informações. Então, hoje, a vacina é segura, eficaz, não trouxe grandes números preocupantes pra gente, né? e bem tolerado e tá sendo o grande fator da gente melhorar. Por isso que eu falo pra vocês, o TPT vai tomar a dor de fundo da vacina, toma a bivalente se não tomou e ano que vem vai estar no calendário vacinal normal, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.